Sr. Jefferson, mais um evento com sucesso, o Beat Tênis reunindo vários atletas, competidores de Guarapá e também da região. Bom dia, Lencar. Isso. Estamos aí com o nosso torneio de Beat Tênis, que é famoso aqui na cidade, no clube. Primeira etapa nossa aqui do FPT 1500, clube agora afiliado, né, a federação. Primeiro torneio nosso. Esperamos que ano que vem a gente tenha mais datas para trazer evento a nível paranaense aqui. A nossa cidade, né, então o público adoraram participar desse torneio da federação, que geralmente está acostumado a jogar torneio interno nosso. Então é um prazer estar recebendo essa etapa do circuito FPT 1500. Isso só acontece com as boas parcerias que o clube tem, né, professor Jefferson? A gente já está esplendendo as quadras, aumentando e mais aí competidores procurando aqui o clube. Isso, Lencar. É agradecer a diretoria, agradecer ao clube, agradecer aos participantes, né, porque sem eles nada disso acontece. E o Beat é um esporte que vem acrescendo dia após dia. Então o pessoal, mesmo com o clima desse jeito, chuvoso, frio, estão jogando aqui, dando o melhor enquadro. Olha, Hector, final de semana movimentando o clube, mais uma etapa aí do Paranaense de Beach Tênis, movimentando o clube aqui na sede do Guaíra. É isso aí, Lencar. O clube Guaíra trazendo a primeira etapa, a primeira FPT do clube Guaíra, né, uma etapa da Federação Paranaense. É, o Beat Series 1500. E dá pra dizer sim que foi um sucesso, né, adesão, muitas duplas, muitos jogos competitivos. É, o público prestigiando, tivemos bons jogos, um bom público, né, a gente tentou se esforçar ao máximo pra deixar todos à vontade, né, pra curtir o clube Guaíra. Esse é um evento aberto, não é só para sócios, né, a gente teve jogadores que vieram de Cascavel, de Pato Branco, de Francisco Beltrão, de Curitiba, né, então tivemos um espetáculo aí e vamos para os próximos. A gente tem muitos atletas, galera que gosta da competição, né, o Beach Tênis, o Beach Tênis ele não é só uma modinha, posso dizer que ele já veio pra ficar, né, ele já tá criando resistência e tudo mais, bagagem, né, então a gente tem aí seis quadras disponíveis, toda a estrutura do clube e hoje foi um sucesso com certeza. E o evento é um sucesso porque existe aquela parceria entre os sócios, entra aqui no Beach Tênis, no futebol, no tênis, é uma parceria de sucesso, né? Com certeza, Alencar. O Clube Guaíra, eu falo que ele é o clube, o sócio é que faz o clube, é um clube com várias modalidades, né, a gente tem, como você falou, a gente tem o tênis, tem o pádel, tem a quadra poliesportiva aqui, tem o Beach Tênis, tem o futebol, tem a sauna, tem a sinuca, tem as churrasqueiras, tem os bosques, então é um clube completo. E quando a gente faz um torneio, como teve esses dias do tênis, né, a galera foi lá prestigiar. Agora tá tendo do Beach Tênis, todo o pessoal vende, todas, né, do futebol, do tênis, vem pro Beach Tênis pra torcer, né? Quero aproveitar, claro, Alencar, a deixa aí o espaço pra nós agradecer a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, a todos os colaboradores do Clube Guaíra, né, os funcionários que tratam esse clube com muito carinho, que deixaram, olha, trabalharam pra caramba, a gente teve alguns dias de chuva, atrapalhou um pouquinho o andar da carruagem aí, né, não saiu tudo bem como a gente queria, faltou alguns detalhes, mas enfim, obrigado pra todos os nossos funcionários, diretoria e claro, principalmente os sócios, né, que são os que elevam esse clube aí, eu costumo dizer que o clube é de todos nós, né, não é só de uma diretoria, somos todos nós que fizemos o Clube Guaíra acontecer e agradecimento especial também aos nossos sócios, patrocinadores, como já falei, vários patrocinadores, né, apoiando, isso mostra que o nosso clube tem credibilidade, então nosso muito obrigado a todos.